Moradores da região norte da capital reclamam do lixo e do entulho acumulados em algumas quadras, como é o caso da 407 Norte. Um problema que além de prejudicar a estética das quadras, também pode causar doenças, trazer insetos, mau cheiro e muito incômodo para quem mora em algumas quadras da região norte da capital. A sujeira está presente em vários pontos da quadra, são restos de materiais de construção, entulhos, móveis, colchões, inclusive até encontramos um animal morto no meio da pista. Os moradores reclamam que o recolhimento de galhadas não é feito há muito tempo e que a limpeza urbana deixa a desejar. As mães têm medo de que os filhos peguem doenças com a proximidade com o lixo e com os insetos que são atraídos para o local. Tem oito anos que eu moro aqui e nunca houve mudança, sempre tem os entulhos, mas eu não culpo somente o prefeito, essas coisas, não. A população também ajuda bastante, porque do lado do meu comércio tem uma área verde, que uma vez ou duas vezes por ano o prefeito manda passar o trator, né? E mesmo assim os moradores continuam jogando lixo. Isso aqui é uma catinha, isso aqui fede, sabe? É uma nojeira aqui essa rua. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Palmas informou que realiza a fiscalização e limpeza no local quinzenalmente. No entanto, segundo o documento, os objetos são depositados por moradores com frequência. Para evitar que a ação continue, a Prefeitura prometeu realizar um trabalho de conscientização e definir pontos para que a população possa encaminhar esses materiais. De acordo com a Secretaria, quem for pego jogando lixo em locais públicos será multado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Palmas informou que realiza a fiscalização e limpeza no local. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Palmas informou que realiza a fiscalização.